O tema do próximo painel é governança regulatória. Para esse próximo painel, contaremos com a moderação do Mário Augusto de Campos Cardoso. Ele é gerente de recursos naturais da Confederação Nacional da Indústria. Bem-vindo, Mário. Fique à vontade. Hoje, convido ao palco também o Felipe de Melo Sampaio Cunha, diretor da Agência Nacional de Águas. Convido o presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras da ABAR, o Vinícius Benevides. E, para compor também o nosso painel, convido a diretora do Departamento de Política Regulatória do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Sabrina Fernandes Maciel. Sejam todos bem-vindos. Bom painel. Agora sim. Boa tarde a todos, a todos que estão ficando aqui até o final do nosso evento. Muito. Queria agradecer, a Cristiane não está mais aqui presente, mas eu queria agradecer o convite feito pela Bicom para a participação hoje no painel. Queria falar um pouquinho do porquê que eu fui convidado em nome da CNI para estar participando aqui hoje. Eu sou representante da CNI em 12 colegiados diferentes. Vários deles são reguladores. Conama, Conselho Nacional de Bem-Ambiente, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Segem, Conselho Nacional de Gestão do Patrimônio Genético, criam regulação. E o nosso grande desafio, nesse ambiente regulatório, que a gente fala de quaisquer assuntos, quaisquer temas que perspassam as demandas da sociedade brasileira, é a questão da harmonização disso. Como que a gente pode criar um ambiente favorável para que aconteçam os negócios, aconteçam com segurança, atendendo as necessidades da sociedade brasileira. Eu acho que esse é o grande desafio. Não tenho resposta. O grande desafio é esse. Quando a gente fala da questão ambiental, a gente tem desde regulações nas três esferas de governo, mas também tem as regulações dadas por colegiados, regulações infralegais. Tudo isso tem que coexistir e criar um ambiente favorável para que as coisas aconteçam, para que o Brasil avance, para que a sociedade tenha mais qualidade de vida. Eu queria agradecer também, não vou deixar de falar, em nome da equipe da CNI, agradecer uma egressa da equipe, que é a Elana, que estava aqui presente, companheira nossa de longa data, que deixou um marco de competência técnica profissional na CNI. Mas queria agradecer também a Mariana Lodra, que estava aqui presente com a gente, que acompanha esse assunto de saneamento dentro da CNI, a Maria Carolina, que acompanha toda a agenda de boas práticas regulatórias, e a Maria do Socorro, Castelo Branco, que pega toda a agenda de segurança hídrica e recursos hídricos. Falar da importância da universalização do saneamento é meio que chover no molhado nesse ambiente. Mas eu acho que a universalização do saneamento básico não traz somente melhoria da qualidade de vida, esse é o principal, para a população brasileira, traz alguns aspectos positivos também para os empreendedores, para os empreendimentos, qualidade de vida para o próprio trabalhador, traz aspectos positivos do ponto de vista ambiental, melhoria da qualidade dos corpos hídricos, proteção à biodiversidade, e a tudo que depende dessa biodiversidade, quer dizer, tanto a questão ambiental, quanto social, quanto trabalhistas, são atendidas pela universalização do saneamento, mas, para que isso aconteça, a gente tem que ter um ambiente regulatório que seja estável, que seja previsível, que seja conhecido. E o nosso painel hoje vai falar um pouquinho da questão da governança regulatória. Eu acho que esse é o grande ponto aqui hoje. Eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta norteadora, mas já conversei ali anteriormente com os nossos palestrantes, não queria que ninguém ficasse restrito à pergunta, todo mundo tem aqui familiaridade com o tema, trabalha com isso há muitos anos, e eu queria que tivesse liberdade de ir além do que está previsto aqui na própria pergunta que me passaram. Então, Felipe, começando por você, hoje a gente tem aqui a ANA representada, a BAR e o MIDIC, três entes aqui extremamente importantes nessa discussão, que, com certeza, vão trazer vários elementos aqui que vão movimentar a questão de perguntas aqui posteriormente. Mas, pensando na ANA agora, Felipe, quais iniciativas desenhadas pela ANA para apoiar reguladores infranacionais? Bom, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando, tanto presencial como também pelo YouTube, que está sendo transmitido. Satisfação, principalmente, agradecer aqui aos organizadores, em especial a Bicom pelo convite, de estarmos juntos nesse evento, tão importante para o setor de saneamento. E sempre uma honra poder... A ANA está participando, tivemos pela manhã a Verônica na abertura, no painel mais cedo, o nosso superintendente de regulação de junto, aqui representando a área técnica também, e poder também estar contribuindo. Esse ano estou, Mário, como supervisor técnico da área de saneamento. Então, a gente faz um rodízio anualmente na agência, e esse ano estou responsável pela área da supervisão técnica da superintendência de regulação de saneamento básico. Então, falando um pouco, tentando responder a sua pergunta de forma ampla, o desafio que nos foi dado pelo legislador em 2020, de edição de normas de referência, para o setor, para a regulação de saneamento, é um desafio nada trivial. Vínhamos de um... Somos uma agência, viemos de uma agência que foi fundada ali na matriz, na gestão de recursos hídricos, e vínhamos fazendo isso ao longo de 20 anos, o ano foi fundado em 2000, e quando recebemos, então, em 2020, essa atribuição, essa missão honrosa de atribuir, trazer mais segurança regulatória, Mário, como você colocou, como o painel anterior aqui também estava falando, da importância disso para a atração de investimentos. Porque quando a gente tem segurança regulatória, nós também estamos falando de segurança jurídica, para poder atrair os players, novos players para esse bem, para esse serviço tão importante, tão essencial aqui para a nossa população. Então, a gente tem uma nossa agenda regulatória extensa, estamos concluindo essa primeira agenda regulatória de 2023, 2024, agora, emitimos ao longo desses dois anos e meio, nos últimos dois anos e meio, vamos concluir agora, aqui em dezembro, nove normas já, estamos com três normas para até o final do ano a gente estar lançando. E só para falar brevemente aqui, para vocês terem uma dimensão, acredito que boa parte aqui já conhece um pouco do processo de elaboração de uma norma de referência, que muitas vezes a gente fala por que não publica tudo de uma vez? Por que às vezes demora um tempo? Primeiro, a gente teve uma curva de aprendizagem, como eu falei, a agência era especialista, experta nessa parte de gestão de recursos hídricos, atuação também, a transversão na parte de segurança de barragens, porém, com a de vento, precisamos primeiramente treinar o time, capacitar o nosso corpo técnico para poder absorver essa atribuição, depois, além disso, praticamente das 30 pessoas que a gente tem na nossa pre-intensaneamento, 70% são pessoas que nós precisamos convidar para compor com a expertise, com a experiência, então a gente tem oito coordenações ali, com oito coordenadores, temos uma coordenação de governança, que é o nosso tema aqui do painel, e assim como de drenagem e outras, a gente tem esse desafio de avançar nas normas. Então, falando assim, hoje em média, a gente leva um ano e meio, para, basicamente, um ano e seis, uns anos e sete meses, para publicar uma norma. Porque tem todo um estudo feito pré, o planejamento da norma que é feito, a contratação que é feita para a gente poder avançar na norma. Nós temos essa etapa de planejamento, onde é elaborada uma nota técnica, pela área técnica, pela superintendência, onde começa-se a ouvir a tomada de subsídio também, a área específica que está estudando, as normas que existentes nas mais diversas entidades reguladoras subnacionais que nós temos. Temos aqui o Vinícius, além de presidente da ABAR, também compõe o corpo diretivo da DASA, que é a reguladora do Distrito Federal. Temos aqui o colega também, o agenou aqui da AGEPAR, também compõe o corpo diretivo da agência. Então, lidamos hoje, pelo menos, em média, 100 agências que regulam pelo menos um dos quatro componentes do saneamento. Então, dá algo em torno de 103 ali, Anderals, o último número que a gente tem aí, registrado, que a gente tem conhecimento. Então, além de serem... Já é um número considerável, a gente tem realidades diversas dessas 100, aproximadamente 100 agências. E cada um com o seu tempo. Temos agências estaduais, 26 estaduais, temos agências municipais e intermunicipais. E esse pool de entidades, nós precisamos ouvir, precisamos, nessa construção de qualquer norma de referência, dar espaço para contribuição também. Então, primeira etapa. No planejamento da norma, temos a elaboração da nota técnica e é feita também a tomada de subsídio. Nessa tomada de subsídio, é o primeiro momento de uma oitiva da sociedade. É mais direcionada para os especialistas que ali perpassam a temática. E, na sequência, é feito um draft, uma minuta do que seria a norma de referência, e isso vai para a diretoria aprovar. A diretoria aprova a divulgação, que a gente chama da parte da consulta pública. Então, colocamos em consulta pública pela 3848 de 45 dias, inicialmente. Por vezes, somos solicitados para a gente prorrogar por 15 dias, 20 dias, esse período, até 30. E esse momento é um momento onde nós vamos ter a grande parte da contribuição da sociedade. E, ao longo do tempo, nós viemos acompanhando isso, não só a quantidade de contribuição, mas a qualidade dessa contribuição vem crescendo muito ao longo dessas últimas normas que a gente vem observando. E a diversidade, viu, Vinícius, de contribuição que temos tido. A BAR sempre participa ativamente dessas contribuições. A própria BICOM, várias entidades reguladoras participam. O setor, operadores também do saneamento básico, também participam ativamente, escritórios de advocacia, consultores. Então, temos visto essa participação como fundamental. Entendemos que isso é... Aprendemos isso no setor de recursos hídricos, que é um setor que busca ser democrático e participativo, como é que é importante também essa parte da regulação do saneamento, nós ouvirmos para fazermos uma norma que seja adequada à realidade. E ainda mais no país que a gente tem uma realidade tão discrepante, a depender da região que nós estamos falando, quando a gente fala de saneamento. Então, temos essa etapa de planejamento, temos a etapa de elaboração da norma, e depois temos, por fim, a etapa de aprovação e publicação. Então, na sequência, o que a gente busca com as normas? Fortalecer o setor, a regulação, porque a gente entende que isso vai favorecer e vai ser o caminho para a gente ter a universalização ali em 2033. E uma das normas que eu queria pincelar, da sua pergunta, Mário, é a norma de referência número 4, que foi publicada no 15 de janeiro, que é a norma de referência sobre governança. Foi uma norma onde foi amplamente discutida, debatida, tivemos duas oportunidades de contribuições públicas, de consulta pública, diversas contribuições, mais de 500 contribuições tivemos nessa norma. E, depois do processo de oitiva da consulta pública, nós elaboramos o RAC, que é o relatório de avaliação das contribuições. Então, a área técnica tem que justificar por que acata ou por que não acata aquela contribuição. Então, é bem no detalhe, a justificativa que sobe, e, por fim, é aprovada. Essa NR4, ela justamente buscou trabalhar em critérios específicos para buscar uma melhor governança nessas entidades reguladoras infranacionais. Então, é a norma especificamente para as entidades reguladoras infranacionais, como eu mencionei aqui alguns exemplos. E a gente colocou alguns prazos ali, a gente tem um ano e meio para o cumprimento de alguns requisitos, e quatro anos para o cumprimento de outros requisitos, como o corpo técnico, por exemplo, da agência. Esse é um corpo fruto de concurso público, fruto de uma seleção pública, que, infelizmente, muitas ainda não passaram por isso, e o Veniço conhece muito bem a situação. Então, temos buscado avançar nisso, mas quero já passar aqui para o próximo, nesse sentido de a gente conseguir fortalecer a governança das entidades, que a gente sabe que isso vai favorecer e vai ser um importante caminho, um importante passo a ser dado para a gente poder ter a universalização logo ali, em 2033 é logo ali. Então, acho que é isso. Vamos começar com esses comentários. Estou à disposição. Obrigado, Filipe. Eu acho que a Ana é referência nessa questão de normatização, não somente nesse assunto, quer dizer, ela especificamente no assunto do saneamento de água, mas ela é referência no modo desoperante dela para outras agências, e espero que seja referência também para as infranacionais, tanto na qualidade da norma, quanto na qualidade do processo consultivo, que eu acho que é o mais importante, inclusive. Passando agora, Vinícius Benevides, presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, com um longo histórico na área. Passando a pergunta na mesma direção, Vinícius, eu vou fazer uma pergunta, mas não se atenha à minha pergunta, que eu sei que o seu conhecimento vai bem acima disso, bem mais longe que isso, do que a pergunta que eu vou fazer. Mas, deixa eu me localizar aqui. Vamos lá. Como a BAR trabalha para a promoção do diálogo entre as agências e infranacionais para compartilhamento de boas práticas e disseminação do conhecimento? Ok. Eu queria, inicialmente, agradecer a Bicom, a Bicom, a oportunidade de estar aqui com vocês, os eventos da Bicom, de compras são muito bons. Queria cumprimentar especialmente a minha amiga aqui, Cristiane, ex-presidente da nossa Ana, e meus companheiros aqui, a Sabrina, de vez em quando a gente se encontra, não é, Sabrina? Aqui o Felipe, eu encontro um dia assim, quase o outro também, e o Mário aqui. Eu queria falar, para quem não sabe, a BAR, ela reuniu hoje 74 agências reguladoras, nove federais e 65 infranacionais. Essas agências juntas regulam 60% da economia do Brasil. Na nossa diretoria, nós temos quatro federais participando, dois presidentes de agência e dois diretores de agência. Então, ela é altamente representativa, todos os estados estão lá dentro, e pegamos também agências intermunicipais e também agências municipais. Eu, como você falou, eu estou há algum tempo na... Eu sou um regulossauro, porque eu entrei desde o início, em 1997, nós estávamos no antigo DENAI, e nós um dia fomos chamados pelo ministro, e o ministro falou, olha, crie uma agência, que nós vamos... Em 1995 isso. Quando o Plano Diretor de Reforma de Estado, o governo Fernando Henrique Cardoso, através do Bressa Pereira, decidiu que o Brasil não ia mais fazer determinadas coisas, que o setor privado podia fazer bem melhor e o governo ia se concentrar em outras coisas. Então, nós tivemos um prazo aí de um ano e meio, mais ou menos, a partir disso aí, para estudar uma agência que pudesse fazer aquilo que se queria para o processo de privatização e a saída do governo. E nós procuramos em diversos lugares e fomos aos Estados Unidos, que tinham coisas muito semelhantes. Só que os Estados Unidos criaram a sua primeira agência em 1887. Nós levamos 110 anos para fazer a nossa primeira, em 1997. Como vocês sabem, teve a guerra civil americana, aquele em 1861, terminou em 1865, os Estados Unidos teve um crescimento muito grande, e, quem deve ter assistido aí, filme de Faroeste, nós vimos aquelas ferrovias, e a primeira foi de uma ferrovia para fazer um controle da expansão dos Estados Unidos, que é um monopólio natural, não vem fazer uma ferrovia do lado do outro. E depois, mais tarde, ali, em 1914, quando criou-se outra agência, a Federal Trade Commission, e depois, com a depressão americana, se criou a nossa, semelhante à nossa CVM, e assim foi, foram criando agências, e, em 1946, se fez uma lei das agências, para uniformizar aquelas agências que estavam sendo criadas individualmente, como foi no Brasil, as 11 agências federais, cada uma criada no seu tempo, e se uniformizou. Bem, nós demoramos, em 1946, foi em 2019, a lei das agências federais, levamos 63 anos, depois dos Estados Unidos, a fazer uma lei das agências. e vocês sabem que as agências, quatro, cinco anos depois, eu estava fazendo consultoria para a criação de uma determinada agência, e foi um projeto de lei para o Congresso Nacional, e esse projeto de lei, em 2004, que é o projeto 33-37, ele entendia que as agências eram órgãos de Estado, está lá na exposição de motivos, mas que elas tinham que ter, vamos dizer, uma certa ligação com o governo. por exemplo, contrato de gestão. Isso, você, agência como órgão de Estado, tem um contrato de gestão, eu já vim no sentido do órgão de Estado para o Poder Executivo, mas nunca ao contrário, do Poder Executivo fazer um contrato de gestão, o que é órgão de Estado? Tribunal de Contas da União, Tribunais Superiores e assim. Então, as nossas agências passaram em 2013, esse projeto foi arquivado pelo próprio governo, porque ele não foi na direção que o governo pensava. Interessante que o relator desse projeto, que o colocou nos trilhos, foi até, estava aqui hoje de manhã, o secretário Pissiani. E, finalmente, em 2019, foi feita a Lei Geral das Agências Reguladoras, Federais, e eu estou falando isso, que tem um impacto nas infranacionais. As infranacionais que foram criadas, elas foram olhando mais ou menos o que se faziam nas federais. e eu poderia falar sobre o tema aqui que está colocado, a gente falar sobre a governança, podia falar sobre transparência, prestação de contas das agências, gestão de ricos, compliance, a participação, consultas públicas, aquelas coisas todas, eficiência operacional de processos internos, capacitação e desenvolvimento, mas eu vou falar, talvez, no mais importante, que é independência e autonomia das agências. Todos nós conhecemos, na primeira aula que a gente entra na regulação, do triângulo da regulação. Triângulo da regulação, num vértice nós temos o consumidor, no outro poder executivo, que é responsável pelas consultas públicas, a gente não faz, pelas políticas públicas, a gente não faz políticas públicas, e tem a concessionária. É que o distante dos três, equilibrando esse jogo, estão lá as agências reguladoras. Muito bem. E tem um outro triângulo que se fala há pouco, mas é importantíssimo, eu tenho começado a falar, que é o triângulo de atração de investimentos. Qualquer um, empresa que vem investir no Brasil, ela olha, em primeiro lugar, no mercado. Tem mercado? É um mercado que está viciado, é um mercado que eu posso entrar, é um mercado que, com minha competência, eu vou poder conquistar? Tem mercado. O segundo ponto que ela olha é o ambiente político. não é quem está governando, é se os poderes estão funcionando, judiciário, legislativo e executivo. Se estão funcionando de forma harmônica, não estão, a gente sabe que não. O ideal seria. E olha, talvez, o ponto mais importante, imagina aquela cadeira que tem três perninhas e as três têm que estar funcionando, e aquela é do ambiente regulatório, se tem segurança jurídica nos contratos que vão fazer. Então, se tirar qualquer um daqueles pés, daqueles três pés da cadeirinha, o pessoal não vem para cá. Quem tem dinheiro, nós sabemos, aqui tem investidores, tem empresas, eles têm muita responsabilidade com o dinheiro deles. Não vem. Então, isso tem acontecido. Em 2004, foi o mesmo discurso e agora voltou. No ano passado, para quem olhar, logo no primeiro dia do ano, foi colocada uma medida provisória normal, importante, todo o governo coloca, é a sua organização administrativa. foi a medida provisória, 11,54. Aos 45 do segundo tempo, se fez uma emenda de um querido deputado, meu amigo, até participo de um grupo de dez pessoas que ele está, tirando das agências reguladoras, não só as federais, mas as infranacionais, a regulação. Seriam feitos por conselhos ligados aos ministérios ou secretarias, no caso do Estado, ou é a mesma coisa no caso de municípios. Ou seja, acabava a regulação. Nós teríamos agências reguladoras que teriam que tirar esse nome. Eu não sei qual nome que ia colocar. Seria uma autarquia normal do Estado. Fizemos uma força danada. Eu, pessoalmente, estive algumas vezes no Palácio do Planalto e o setor CNI, o setor todo, nós nos unimos, o PIB brasileiro se uniu e nós conseguimos, finalmente tivemos com o deputado Isnaldo Bolhões, que era o relator dessa emenda, e ela foi retirada. Mas isso aí passou alguns meses dando aquela insegurança jurídica. Eu vou investir? Eu vou, a cada, imagina um contrato de concessão de 30 anos e que a cada quatro anos eu tenho um gestor diferente desse contrato, sei lá. Você vê, agora os Estados Unidos, ele tem alguns tipos de agência. Eles têm agência, quase tudo lá chama de agência. Agência administrativa, tem agência executiva, mas ele tem chamadas as agências autônomas e independentes. É essa que nós fomos buscar lá em 1995 para fazer as agências federais. No Ministério de Minas de Energia, eu era diretor do antigo DENAI, nós tínhamos a ANP também, que era o Departamento Nacional de Combustível, e nós juntos, um ministro muito sensível, porque a criação da agência, ele vai tirar poderes dele para entregar para uma agência. Então, cada um no seu tempo tiveram sensibilidade diferente. Por isso que a importância da Lei 13.848 de 2019 das federais. Então, nós fizemos baseado nessas agências autônomos e independentes. As agências nos Estados Unidos, essas autônomos e independentes, não se confundem com aquelas que vocês mapearam, são 230, 237 agências que fazem algum papel, alguma norma, algumas... Elas, nos Estados Unidos, elas, por exemplo, não têm um problema seríssimo que nós temos, contingenciamento de recursos. As agências reguladoras brasileiras, pegaram um, elas colocam no cofre do Tesouro 138 bilhões por ano, precisam de 5 bilhões para funcionar. Foi cortado o orçamento de 20%, então, ficou 4 bilhões. Então, você vê a Anel numa situação complicada, ela, com 400 bilhões, que ela, do 1 bilhão e 200 que ela arrecada, ela pegou, tinha 400 milhões, 150 milhões de despesas obrigatórias, ficou com 250 milhões, esses 250 milhões foram cortados para 140 milhões. Ela teve que cortar a parte de fiscalização que ela faz com 12 estados. Então, imagina você entrar no campo de futebol para disputar uma partida, você precisa de 11 e você já começa também a não ter dinheiro para contratar nada. Você tem que jogar de chinelinho de dedo, você tem que jogar também sem um aluvo, o goleiro, e pior é isso, também elas estão com uma dificuldade muito grande que está em média 30% sem os quadros. Então, você, em vez de entrar com 11, você entra com 7, sem treinador, sem chuteira, e querem que ganhe o jogo. Eu vi aqui o amigo Felipe falando que ele leva corretamente 12 a 18 meses para fazer uma resolução, porque ele segue todo o rito, consulta públicos, audiências, análise de impacto regulatório, e segue o rito. A gente faz uma medida provisória que vale por 60 dias e para um determinado agência reguladora fazer naquele tempo uma resolução, um regulamento que a gente sabe. Então, são coisas impossíveis de fazer. Então, as agências reguladoras, elas estão passando por um período em que, quando se fala em enfraquecimento de agências, na verdade, nós estamos podando o investimento no Brasil. Eu estava conversando com um amigo que tem uma comercialhadora importante de energia, ele falou, perdi 3 bilhões, 2 bilhões e 1 bilhão, que o cara vieram para cá, estão discutindo se vai fazer contrato de gestão, se as agências vão ficar penduradas no executivo, estava conversando ali com o Mário, se os mandatos vão coincidir, ou se eles virão uma autarquia comum ou não. Então, isso aí é muito ruim, a própria discussão da segurança jurídica já tira investimentos. Eu estou vendo aqui a Sabrina, eu estive em um painel semana passada na FGV, com o ministro, estava do meu lado, que é meu xará, Vinícius, estava também André Macera, e a gente falou sobre isso. O ministro da CGU, ele tem uma consciência muito grande, ele conhece regulação, ele abriu, inclusive, o nosso Congresso Brasileiro de Regulação, então, tem gente, e eu falei claramente, tem muita gente do governo, boa, que conhece os assuntos e que estão com vozes contrárias. O próprio ministro do transporte, eu vou falar, que ele falou claramente, o Renan, que ele não concorda com o que está se fazendo. E agora tem mais uma. Está na lei. A lei das agências reguladoras diz que o controle externo das agências é feito pelo Congresso Nacional através do Tribunal de Contas, que é um tribunal técnico. Agora tem um APEC, que entrou esses dias, do querido amigo, deputado, em que passa essa fiscalização, esse controle para as câmaras temáticas lá das câmaras dos deputados. Uma coisa é você fazer um controle sob uma visão técnica, outra é sob a visão política. A coisa importante que o deputado, querido deputado, colocou é que as agências de São Alguestado não podem ser tuteladas pelo governo. Então, por exemplo, o orçamento lá de uma agência americana, da FERC, que eu conheço bastante, trabalhei, morei lá nos Estados Unidos há um tempo, a FERC é que ela pega o orçamento dela, ela não manda dentro do orçamento do Poder Executivo, ela manda direto para o Congresso Nacional, para o Congresso americano, no caso. E eles veem se a taxa de fiscalização pelo Poder de Polícia cobra aquele orçamento, pronto, é aquele orçamento que ela vai ter. Elas podem chegar, inclusive, às agências americanas a mandar projetos de lei direto para o Congresso do Parlamento americano. Então, elas não têm contingenciamento, elas podem dar salários adequados para os seus servidores, decisão das agências, e ela só pode ser questionada pelo Poder Jurídico Federal. Então, pode ser chinês, pode estar brigando com os Estados Unidos, o cara tem muita segurança de ir para lá, sabe que as agências realmente vão honrar aquele contrato que foram assinados. Isso que nós precisamos para termos investimentos nesse país, nós, aqui, as pessoas que me conhecem sabem que eu defendo ardorosamente a entrada do setor privado onde for possível para que o recurso que nós tenhamos vá para coisas importantes como saúde e coisas do tipo. Então, gente, eu poderia falar desses outros temas, dos outros seis itens de governança, mas eu estou me atendo a isso porque isso é importante. E o mais importante é que todo o setor privado está conosco. O PIB, nós temos um grupo do PIB do Brasil e eles estão se movimentando e nós temos certeza que com uma agência reguladora forte, com um ambiente político favorável e com o mercado que nós temos aí, o Brasil vai disparar. Com certeza, Bissu Lucas. Obrigado. Obrigado, obrigado, Felipe. São questões que vão além da melhoria. Eu acho que são questões, são premissas, são princípios da existência da agência reguladora. Esse processo de construção, um processo longo, o Brasil entrou atrasado nesse processo. Eu acho que tem um amaturecimento que vem ano a ano. Eu acho que a gente não pode ter um retorno a uma situação anterior que não favorece de maneira alguma a atração do investimento, como foi falado aqui pelo senhor. Mas, passando agora para a representante do MIDIC, Sabrina Maciel, diretora do Departamento de Política Regulatória do MIDIC. Sabrina, a gente já vem acompanhando o PROREG, já participamos de reunião na CNI, mas, para você, um dos principais desafios do PROREG, do Estratégia Regula Melhor, é a grande heterogeneidade entre os reguladores em termos de governança regulatória. No caso de governança regulatória de saneamento, há ainda o desafio de trabalhar com reguladores em diferentes âmbitos federativos. Como superar esses gargalos para apoiar os reguladores? Pergunta simples, não é, Sabrina? Bem, tranquila. Bom, eu vou voltar um pouquinho, não sei se todo mundo conhece o PROREG, e aí, em que pese esses vendavais que abalam a política de Brasília, o PROREG está aí há muito tempo, e ele tem, por princípio, preservar a autonomia e a independência das agências reguladoras, e a gente tem trabalhado intensamente nisso. O PROREG, ele foi lançado em 2007, e naquele momento que a gente ainda estava ali no processo de construção das agências reguladoras, ele foi muito voltado para o fortalecimento das capacidades institucionais, capacitação de reguladores, um convencimento feito em cada uma das agências para a inclusão do tema das boas práticas regulatórias na agenda. O ano passado, em outubro, o PROREG foi reformulado, e ele traz justamente na sua essência a questão da governança regulatória. Ele se volta nesse momento para institucionalizar uma governança voltada para garantir que a melhoria das regulações seja o objetivo permanente da atividade do Estado. A gente vê que cada vez mais o Estado atua como regulador, e é importante que a gente olhe para a implementação dessas boas práticas. no âmbito do PROREG, a gente também construiu um modelo de governança, pensando na governança com três pilares, de estrutura, processos e monitoramento. Então, a gente tem um núcleo de coordenação interinstitucional no Comitê de Estudo PROREG, onde a gente traz órgãos da administração direta com competências complementares para a gente poder disseminar essas boas práticas nos diferentes órgãos reguladores. Como processos e ferramentas que poderão ser aplicadas na implementação contínua e sistemática dessas boas práticas, a gente lançou a estratégia Regula Melhor agora em agosto, e ela traz justamente um plano de ações com objetivos definidos num processo longo e colaborativo que a gente contou com a BAR, a gente contou com todas as 11 agências reguladoras, CNI, Fiesp, Sociedade Civil, Consumidores, foi um processo longo para a gente definir quais são os objetivos, por quê? A gente precisa definir prioridades, a gente precisa alocar melhor os recursos e saber onde a gente quer chegar nessa estratégia que é para 10 anos. Então, nós temos lá sete objetivos, cada um desses objetivos tem macroações e ações específicas para os próximos anos e todos eles conversam com essa governança. O papel do PROREG, ele é transversal, então, eu não tenho nenhuma ação que seja específica para o setor de saneamento, mas o desafio é o mesmo, porque, como disse o doutor Vinícius, a gente fez um mapeamento e nós temos 237 órgãos reguladores só no Poder Executivo Federal, não estou contando as 100 agências que o Felipe comentou de saneamento. então, é um mundo de reguladores que tem práticas totalmente diferentes, então, tem uma simetria, a gente tem um nível de excelência ali de maturidade regulatória das 11 agências reguladoras, mas a gente tem todo esse desafio de disseminar boas práticas. Então, o nosso papel para o Poder Executivo Federal, ele também respinga para as agências infranacionais e em que pese o PROREG não ter atuação fora do Poder Executivo Federal, no plano de ação da estratégia, que aí eu convido vocês também a olharem com mais especificidade cada uma das ações que está lá no nosso roadmap, no site do MEDIC, todas as ações ali são aplicáveis para qualquer regulador e nós estamos lá disponíveis para apoiar qualquer regulador na implementação dessas ferramentas. Então, ali a gente tem ações voltadas para a melhoria da avaliação de impacto regulatório e a gente, pelo menos com 30 anos de atraso, a gente ainda está tentando calcular custo regulatório, mas a gente já vê que o problema não é esse, a gente precisa ver impacto ambiental de mudança climática na regulação, que aí é uma nova abordagem. Então, tem avaliação de impacto, tem avaliação de resultado, como melhorar os processos de participação social, como melhorar a governança de dados, porque às vezes a dificuldade de você fazer uma avaliação de impacto é porque você não tem os dados e às vezes o dado está dentro da agência, mas está em outro lugar e você não tem acesso. A gente tem um eixo também para cooperação e colaboração, tanto entre níveis de governo, quanto com a iniciativa privada, quanto com organismos internacionais, que justamente na troca de experiências, na troca de informações sobre práticas regulatórias, a gente também consegue sair um pouco da nossa caixinha vislumbrar novas abordagens, a gente tem um eixo de disseminação de conhecimento, e aí a gente tem um eixo muito específico de fortalecimento das capacidades institucionais, no qual a gente olhou um pouco para essa questão da governança em termos de estrutura, de liderança. No processo de construção da estratégia, a gente percebeu que, numa atuação transversal, no Poder Executivo Federal, a gente não vai conseguir assimilar as peculiaridades e especificidades lá do país de Minas Gerais ou dos problemas climáticos do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que ter princípios, diretrizes básicas, e a gente permitir que cada órgão construa a sua própria governança com unidades de qualidade regulatória, onde eles possam observar todo aquele processo de elaboração do ciclo regulatório de monitoramento de acordo com as suas especificidades. Então, a gente tem lá previsto uma ação que é justamente para a gente criar modelos de governança, e a gente tem um exemplo da ANA, que, na prática, a gente tem visto que a criação de unidades de qualidade regulatória tem resultados muito efetivos na qualidade da regulação. Então, a gente tem alguns modelos ali no governo federal que a gente pretende disseminar e dar diretrizes e orientações para que cada órgão possa ter a sua governança para a implementação de boas práticas. Então, em que pese a gente não está ali no saneamento, nas dificuldades do saneamento, a gente tem uma dificuldade ainda maior que, como você tinha mencionado no começo, é Conama, CNPE, são os conselhos profissionais, todo mundo fazendo regulação e a gente tem que tentar orientar todos para que a gente consiga melhorar o ambiente regulatório, fazer regulações que sejam mais eficientes, transparentes e que tenham realmente o efeito de transformação social e econômica que a gente quer com as regulações. Perfeito, Sabrina. E aí, eu sou testemunha disso, que muitas coisas que vocês já escreveram, refletiram em documentos da CNI, inclusive, e a gente usa em todas as colegiadas que eu participo, a gente, de vez em quando, é obrigado a colocar o ProReg, porque o ProReg é de governo, o ProReg não é do MEDIC, ele está no MEDIC, o ProReg é uma ação de governo, então é importante que a gente, a sociedade, eu falo a gente, CNI, instituição representante de setor privado, mas acho que toda a sociedade tem que se apoderar do que é aquilo, se apoderar do que está previsto dentro do ProReg, a gente tem que ter na nossa mente a importância da melhoria da qualidade regulatória que a gente tem no país, porque se a gente for entrar em cada detalhe que a gente tem, aí você puxou, Conama, todos esses que eu participo, a gente vê que o ambiente não está tão claro assim, a gente ainda tem várias resoluções com Conama, por exemplo, só para dar um exemplo para você, que foram, que perderam o objeto por conta de leis posteriores, mas elas não perdem o efeito por conta de leis posteriores se elas não forem revogadas pelo próprio colegiado, então coexiste resolução e lei tratando do mesmo assunto de maneiras diferentes, então quando a gente fala de ambiente de negócios favorável, a gente fala de segurança jurídica, é impossível ter segurança jurídica no ambiente que isso persiste, por isso a gente sempre coloca isso dentro do Conama e traz muito exemplo de vocês, o trabalho de vocês. Agora passando para o organizador, temos perguntas da plateia? Temos dois minutinhos aqui. Sim, temos perguntas. Aqui, olha. Olá, boa tarde. Meu nome é Luca, eu sou advogado da Manesco e mestrando na Universidade de São Paulo. A minha pergunta acho que fica geral. Entrou ultimamente na pauta da discussão política a criação de um eventual órgão de supervisão regulatória. Talvez até supervisão regulatória não seja um termo muito correto, ele passa uma ideia mais de intervenção, por mais que ele seja uma tradução literal do termo utilizado no estrangeiro de regulatory oversight body, mas um pouco na ideia do que o Vinícius estava trazendo de que a política pública cabe ao governo e dentro das diretrizes de política pública as agências reguladoras fazem as normas técnicas. Eu queria entender como vocês veem essa iniciativa, digamos assim, da criação de um eventual órgão de supervisão regulatória e, caso vejam negativamente, que outro instrumento a gente poderia utilizar para essa compatibilização entre diretriz de política pública e norma regulatória. Obrigado. Felipe, quer falar? Bem, eu diria o seguinte, eu acho importante que existe um órgão de supervisão para atender, por exemplo, os 237 órgãos que não são as ausentes reguladoras autônomas independentes, como é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um oira, ele, basicamente, atende as agências reguladoras que não são aquelas que têm as comissões que têm mandatos, etc. Essas são independentes daquelas que eu falei que mandam direto, que foi o nosso modelo. Então, nesse sentido que eu estou entendendo, eu tive no lançamento aquele regular mais, regular melhor e tal, foi isso que eu entendi que a querida e competente secretária, André Maceira, colocou. Então, a nível do PIB brasileiro, nós temos um grupo, que é o grupo que está o PIB, e a reação é total em relação a isso, por causa da insegurança jurídica, porque liga ao governo que está naquele momento, a filosofia dele, os órgãos de Estado. Então, normalmente, os órgãos de Estado, todos, Tribunal de Contas, Tribunais Superiores, Ministério Público, eles são órgãos de Estado, foram sabatinados, foram, tem mandatos, e tem na lei o que eles podem fazer. Você colocar, vou usar o termo, talvez seja um pouco forte, na coleira, um órgão de Estado por um órgão de governo é complicado. Tira aquilo que é importante daquele treino de atração de investimentos. Aquele cara que vai ser o gestor do contato nos próximos 30 anos, ele está ligado ao governo de plantão. Então, a opinião geral, inclusive, até o próprio deputado que colocou lá, que é que seja fiscalizada pela Câmara, ele fala que a órgão de Estado não pode ser. O próprio ministro, eu estou repetindo o que ele colocou, eu sou contra. Ou seja, dentro do governo, eles precisam fazer essa harmonização antes. Eu entendo, sim, o governo tem que ter um órgão de supervisão para esses 237, porque eles entram e saem com o governo. Os outros, as agências atônomas independentes, elas não entram e saem com o governo, porque são órgãos de Estado. Essa é a opinião dentro da BAR e é a opinião também que eu entendi do PIB brasileiro. Se me permite, Mara, só complementar um pouquinho. É que eu acho que às vezes tem muita confusão sobre o que a gente fala de órgão de supervisão regulatória. E na literatura e nas próprias recomendações da OCDE para que se crie um órgão de supervisão regulatória no Brasil, a gente tem construído nesse sentido das recomendações da OCDE justamente o que é hoje a Secretaria de Competitividade e Política Regulatória, que a gente tem a atribuição de coordenar, supervisionar, e monitorar a implementação das boas práticas regulatórias. E, no mundo, o que um órgão de supervisão regulatória faz é acompanhar a implementação de boas práticas regulatórias. Eles acompanham os processos de transparência, tendo portais únicos para participação social, tendo portais únicos onde você encontra as regulações, fazendo avaliações de impacto justamente porque tem a dificuldade de governança de dados, então, quando a gente fala dos regulatory oversight bodies no mundo internacional, é disso que a gente está falando, de boas práticas regulatórias. E não existe, como o doutor Vinícius falou, nenhum deles que supervisione o mérito das regulações, principalmente em agências independentes. perfeito, obrigado. Não temos mais perguntas? Olha, não sei se temos perguntas, mas... eu sei que não temos. Pois é. Então, eu queria agradecer a Sabrina, o doutor Vinícius, Felipe, agradecer a participação dos três. Obrigado, gente. Obrigado.